Fala aí pessoal, aqui é o Marcos do site Teogra Assistindo e hoje eu vou falar pra vocês sobre o final de uma das maiores séries dos últimos anos, Vikings. Pra quem não sabe, a segunda parte da sexta temporada, que também será a última, chega ainda em dezembro por aqui no Brasil. Onde assistir e quando assistir, é disso que eu vou falar aqui. Mas antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever no canal, além de ser muito importante pra gente, nós temos vídeos aqui toda semana e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Em novembro, a Netflix divulgou os lançamentos de dezembro assim como ela faz todo mês, divulgar os lançamentos do mês posterior. E nessa lista estava a segunda parte da última temporada de Vikings, a Netflix foi a primeira a divulgar que a série chegaria no Brasil. Logo depois, a Fox Premium, que detém a prioridade de transmissão da série por aqui, também divulgou que ela iria estrear em dezembro. E muita gente ficou confusa, onde é que ela vai chegar de fato? Além disso, o Amazon Prime Video meio que passou a perna na Netflix e em outros países e vai transmitir a segunda parte da última temporada. Com esse tanto de informação, muita gente ficou confuso e eu vim explicar exatamente pra vocês como se dará a última parte da última temporada de Vikings aqui no Brasil. Bom, a Amazon vai lançar a segunda parte da sexta temporada apenas nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, a série nem faz parte do catálogo, então já descartem o Amazon Prime Video pra vocês assistirem. Já no Fox Premium, a segunda parte da sexta temporada vai ser lançada dia 30 de dezembro, a partir das 13 horas. E sim, será um episódio atrás do outro e só vai terminar quando o décimo episódio de Vikings terminar. Então se você estiver muito ansioso, pode separar o dia 30 inteiro pra assistir essa mega maratona que a Fox Premium vai fazer. E se por acaso você perder essa maratona, o Fox Premium 2 vai iniciar a maratona deles lá no canal 2, a partir das 9 e meia da noite, também do dia 30 de dezembro. E já você que não gosta de ter essa responsabilidade de ter que esperar a hora pra começar a assistir a maratona, dia 31 de dezembro, ou seja, no outro dia, a segunda parte da última temporada de Vikings vai chegar na Netflix. E serão todos os episódios de uma vez assim como a gente tá acostumado. Então, resumindo gente, Vikings não vai passar no Amazon Prime Video, então se você tava com essa dúvida, já descarta. Ela vai chegar no Fox Premium dia 30 e vai começar a maratona a partir da 1 da tarde, das 13 horas. E já na Netflix, vai chegar dia 31 de dezembro, a partir das 4 horas da manhã. Chegando na Netflix, você vai poder ver a hora que você quiser. E aí você vai assistir aonde essa última temporada de Vikings? Vocês estão preparados pra maior guerra que já teve nessa série? E o que você achou de todas essas temporadas de Vikings? Você também acha que ela é uma das maiores séries dos últimos anos e talvez das últimas décadas? Comenta aí pra gente saber. Ah, eu lembro a todos de darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Se essa informação for útil pra você, não deixa de ficar aqui com a gente se inscrevendo porque vocês vão gostar. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.